Tudo o que tenho Vem de Ti Lindo Senhor Lindo Senhor Hoje percebo Como onde cheguei Correndo estou Para o Teu amor Tudo pra trás Eu deixarei O único amor é Ti Só a Ti eu seguirei Vendido estou Por Tua beleza O único amor é Ti Só a Ti eu seguirei Eu seguirei Tudo o que é bom Veio de Ti Lindo Senhor Lindo Senhor Eu te agradeço Tudo pra trás Tudo pra trás Feche o esqueleto E cante Vocês Mais uma vez Éterno amor Lindo Senhor Lindo Senhor Te exaltarei Tudo pra trás Tudo pra trás Eu deixarei Eu deixarei Eu te exaltarei Eu te exaltarei Tu és tão bom Pra mim Tudo entregarei Aleluia Aleluia Pode aplaudir bem forte Eu te exaltarei Eu te exaltarei Eu te exaltarei Eu te exaltarei